Gente, vovó trouxe a Maria aqui em casa hoje, a tia Rê, pra conhecer o Leleu. Só que ele quer pegar o Pocotó dela, e ela tá aqui brava. O Pocotó é dela, Leleu. O Pocotó é dela, Leleu. É uma língua que a gente não tá entendendo muito, mas a gente tá compreendendo. Gente, Leleu. Gente, ele vocou com ela. Leleu, deixa ela. Olha isso. Gente. Leleu. Gente, olha isso. Esse é porque ele gostou. Ela vai apelar com você, Leleu. Olha isso. Leleu. Solta o vestido dela. Vai ter briga. Solta o vestido dela. Não faz assim. Olha isso, gente. Ele gostou literalmente dela. E ela... Acho que ela não tá... Gente, agora o cachorro está grudado na Maria Alice. Tadinho, acho que ela não tá gostando, não. Vovó, você tá gostando. Não, não. Ah, não. Não, aí, ó. Ele é seu amigo, tá, vovó? Gente. Amor à primeira vista. Olha isso. O cachorro não dá paz pra ela. Tadinha. Vovó vai pé. Ai, me dá... Tá me dando frouxo. Tá me dando frouxo. Tá me dando frouxo. Tadinha.